Começando a nossa terceira parte da nossa aula de funções para Samp Vamos lá GetPlayerCameraPos GetPlayerCameraPos ele pega a posição em que a câmera do player está retornando em seus devidos parâmetros X, Y e Z passados por referência GetPlayerCameraUpVector ele vai pegar deixa eu ver essa aqui essa função retorna o vetor que aponta para a cabeça de vista da câmera ou em outras palavras para a parte superior do meio da tela então ele vai pegar o foco da câmera do player essa aqui eu não conhecia essa função mas ela pega o foco da câmera do player para você colocar no... no... câmera... como chama? é... setPlayer... look camera... camera look, acho que é assim deixa eu ver aqui setPlayerCamera... camera... camera... look AT então você pega essas coordenadas serve para... o foco da câmera no... setPlayerLookAT o próximo getPlayerColor getPlayerDistanceForPoint getPlayerColor vai retornar a cor do player mas para isso você deve setar uma cor ao player então você deve usar o setPlayerColor você setando a cor do player você setará a cor dele no... no tab a cor dele no... no... quando ele for escrever no chat e... é... é... me deu branco agora são esses dois e tem mais um agora eu... me faltou... é... me faltou na cabeça agora mas então o getPlayerColor vai pegar a cor que você setou ao player ele vai pegar a distância do player até essas coordenadas aqui então você coloca a coordenada aqui e ele vai pegar a posição que o player está vai pegar a distância... se eu não me engano ele vai retornar em metros deixa eu ver se é isso é... deve ser em metros aqui não está falando mas deve ser em metros sim se eu não me engano é porque trabalha com metros o Samp próxima getPlayerDrunkLevel esse aqui vai pegar o level de bêbado do jogador DrunkLevel é o level de bebida do jogador essa função ela é bem interessante pois com ela você consegue também pegar o FPS do player mas como assim pegar o FPS do player? pois essa função aqui ó verifica o nível de embriaguez do jogador se o nível é inferior a 2000 o jogador está sobrio ou quer dizer sobrio ou quer dizer ele não está bêbado o nível do jogador de embriaguez desce lentamente automaticamente 26 níveis por segundo mas sempre alcançar 2000 no final em 03B ele vai cair para 0 mas nós estamos para cima de 03B os níveis mais elevados de embriaguez afetam a câmera do jogador e o manejo de condição automóvel o nível de embriaguez aumenta quando as bebidas do jogador dê uma garrafa você pode usar set player inspection wax para lhe dar garrafas então com essa função você também consegue pegar o FPS do player pois a cada a cada a cada a cada como eu posso dizer a cada a cada perda de a cada a cada a cada ponto que desce do 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 level de embriaguez ele depende do do FPS do player então se o FPS do player for alto ele vai ficar ele vai ficar vamos dizer assim ele vai ficar menos bêbado se for baixo ele vai ficar mais bêbado por mais tempo então vamos dizer assim então com essa com essa com essa teoria você consegue calcular a o o FPS do player é verificando a cada a cada a cada a verificando constantemente né é o quanto diminui e o quanto diminui é o FPS do player então você seta menos de 2000 para que ele não é para não considerar ele embriagado ah para que a câmera não fique mexendo assim entendeu então você seta menos de 2000 ah próximo Get Player Fasting Anger essa aqui vai pegar o ângulo de visão do player para onde ele está olhando é um ângulo de 360 graus vai pegar o ângulo para onde ele está olhando no mapa Get Player Figuring Style é Fighting Style é essa aqui vai pegar o o estilo de luta do player então ele vai retornar para você o estilo de luta do player o estilo que ele está lutando esses estilos são Fight Style Normal que é o normal do player Fight Style Boxing se ele luta Roll shocking se ele luta fussing fight Style Kung Fu se ele luta Kung Fu fight Style King head se ele luta King Head Fight Style Grey Beak se ele luta Grey Beak attack front se ele luta elbow então ele vai retornar o estilo de luta do player Get Player Health Vai retornar a life do player A vida Aqui não é o colete Aqui é a vida do player Então passada a variável por referência Ele vai armazenar na variável A vida atual do player GetPlayerInterior Ele vai pegar o interior atual do player GetPlayerInterior Pega o interior atual O interior que ele está no momento que executou essa função GetPlayerIP Vai pegar o IP do player E armazenar em uma variável de referência Sendo ela name A variável do parâmetro name Passada ela como referência Ele terá o seu IP armazenado O IP da internet Lembre-se Pois IP do computador Não existe Como muitos dizem A IP do computador Falam que existe Mas não existe O que existe é o serial De cada computador Que são diferenciados Mas IP é por rede É por internet Vamos lá GetPlayerCase GetPlayerCase vai pegar todas as case Vai pegar as case do player As teclas Que ele está teclando no momento Então se ele está apertando Uma tecla F Em case Ele vai dar 16 Porque 16 Seria o OK F Fora do veículo Up e Down Seria a coisa do analógico Valor do analógico Então Aqui dá para você Também Fazer um Uma verificação É se o player está usando De iPad Ou não GetPlayerMenu Vai pegar o menu Que o player está selecionando No momento O ID do menu Que ele está selecionando No momento GetPlayerMoney Vai pegar o money do player Aquele money Que fica Na parte superior Ali O money Original Original do GTA Não o seu money Que você criou Para evitar anti-hack O money Oficial do GTA Que é o dinheiro Caso não saiba a tradução GetPlayerName Vai pegar o nome Do jogador Então Passado por referência Uma variável Ele armazenará O nome do jogador O nome colocado Em Em name Na caixinha name Do samp Que ele pegará O nome Do jogador E caso tenha Setado em game Que é o setPlayerName Ele vai pegar Este nome Aí Setado GetPlayer Network Status Essa aqui Eu já falei Sobre ela GetPlayerObject PauseRot Também GetPlayerPing Irá pegar O ping Do player Então dá para você Fazer a verificação De caso o ping Dele esteja muito alto Você Que calo Olha uma informação Importante Aqui O ping do jogador Pode ser 65 535 Por um tempo Após o jogador Se conectar Então lembre-se Se o ping Do player For maior que mil E diferente De 65 535 Você pode Considerar que o ping Dele está muito alto GetPlayerPause Vai pegar a posição Atual Do player Nessas variáveis Passadas Por referência GetPlayerScore Vai pegar o score Do player Os pontos O level do player Setado no setPlayerScore Esse aqui É aquele score Que aparece no tab E nas informações Dos jogadores Quando você vai Entrar no server Você clica Uma vez no server Aparece toda a lista Dos jogadores online E os score Deles GetPlayerSkin Vai pegar a skin Atual Em que o player Está utilizando GetPlayerSpecialAction Vai pegar a ação especial Que o player Está no momento As ações especiais São EspecialAction Noni Que não está fazendo nada EspecialAction User Use Jackpatch Jackpatch Vai dar uma Jackpatch Para o player Especial Dance De 1 a 4 Uma dança Especiais De 1 a 4 EspecialAction HandsUp Que é Levantar as mãos Para cima As duas mãos Para cima Se render EspecialAction Use Telepone Que é O carinha Pegar a animação Abrir o celular E colocar na orelha Agora Daí tem o Cadê a outra animação Cadê a outra animação Cadê a outra animação Cadê, cadê, cadê Tem uma animação Aqui EspecialAction Stop Use Telepone Aquele que ele fecha o celular E guarda no bolso EspecialAction Sitkin Essa aqui Eu não sei O que ela faz Eu Não sei Vamos pesquisar aqui Para ver se alguém Fala O que ela faz Nada Vamos pesquisar O que é isso aqui Traduzir no Google Às vezes ajuda muito Opa Assento Lugar reservado Então quer dizer Que ele Essa ação aqui Ele faz o player Sentar Ah, entendeu Essa ação aqui Vai fazer Essa ação especial Vai fazer o player Sentar SetActionDuck Essa aqui Faz o Detectar se o player Está agachado Detectar se o player Está entrando Num veículo EspecialAction Enter Veículo EspecialAction Exit Veículo Vai detectar se ele Está saindo Do veículo EspecialAction DrinkBear Vai ver Se ele está Com Se ele está Irá aumentar O seu nível De bêbado Do jogador Quando utilizado Então verá Se o jogador Está bêbado E deixará ele Mais bêbado Ainda EspecialAction SmokeSig Vai dar Um cigarro Ao player EspecialAction DrinkWine Vai dar Uma bebida Uma garrafa De bebida Para o player DrinkSprank Vai dar Uma latina Sprank Para o player ActionPeacing Essa aqui Eu não sei Deixa eu ver Fará Fazer O jogador Executar A animação Mijando Com o xixi Visível Ah, então fará Uma animação Dele mijando Batendo o xixizão Dele E essa aqui Muito interessante EspecialAction Cuffed Essa aqui A animação Que vai Jogar o player Com a mão Para trás Agora se você Quiser Colocar As algemas Você vai ter Que pegar O objeto E Da algema E atachar No player Daí tem Um Tem umas coordenadas Lá que tem Para todos os players Uma coordenada Diferente Que é Offset Diferente Para cada player Para que se encaixe Certinho Na mão De cada player SpecialActionCarrie E o Apple Deixa eu ver Vai aplicar um transporte A animação Para o jogador Aham Tá bom Então esse aqui Ele vai pegar As As Nossa As ações especiais Do player Get PlayerState Vai pegar o estado Do player O estado Se ele está PlayerState Noni Se ele está Em PlayerState OnFoot PlayerState Drive Aham Acho que já falei Sobre essa função Que acabei Tô Tô meio que lembrando Aqui Já falei Sobre essa função Aqui GetPlayerState Aham GetPlayerSurfing ObjectD Ele vai verificar Se o player Está surfando Aham E vai retornar O ID Do objeto É isso Retorna o ID Do objeto Que o jogador Está surfando Entendeu Então ele vai retornar O ID Do objeto Em que o player Está surfando GetPlayerVeicle SurfingVeicleID Então ele vai pegar O veículo do ID Que o player Está surfando Caso contrário InvalidVeicleID GetPlayerTargetPlayer Essa aqui vai pegar Se o cara vai lá Ele mira Num local A hora que ele mirar Se ele mirar Num carinha Vai Essa função GetPlayerTargetPlayer Vai retornar O carinha Que eu estou mirando Vamos dizer Eu estou mirando Ele vai retornar O ID do carinha Que eu estou mirando Então essa função É bastante interessante Aham GetPlayerTeam Aham Vai retornar A equipe Do player GetPlayerTime Vai retornar A hora E o minuto Do player Aquele time Aquele tempo Original Do GTA Aquele que fica Aqui em cima Assim ó Fica o minuto A hora e o minuto Aqui GetPlayerVeicleID Já falei Sobre ela Ela pega O ID Atual O ID Do veículo Atual Do player GetPlayerVeicle Seat Vai pegar O O O local Vamos dizer assim O banco onde o player Está sentado Então ele pega Onde o player Está sentado Se ele está sentado De motorista Se ele está sentado De co-motorista Que é aquele do lado Do motorista Se ele está sentado De passageiro Dois Ou três O passageiro Da esquerda Ou da direita Ou se ele está Em um ônibus Que daí seria Mais que quatro GetPlayerVelocity Já falei Sobre o setPlayerVelocity Esse aqui É Falei sobre ele mesmo Também GetPlayerVection Ele vai pegar A versão Do player Que ele está Utilizando Eu acho Essa coisa Essa função Muito inútil Pois O que ele está Dizendo aqui Sua versão Do Samp É tal Mas antes De chamar A um player Connect Ele já verifica Se a versão Do player Está correta Ou não E nem deixa O player Conectar Então essa função É inútil Se ele conseguir Conectar Porque ele está Com a mesma Versão Do servidor Então É óbvio 03Z R2 Ou R1 Então ele já Defendendo a versão Do servidor A versão Do cliente É a mesma Então eu acho Meio inútil Essa função GetPlayerVirtualWord Vai pegar O mundo virtual Do player GetPlayerWantedLevel Vai pegar O nível De procurado Do jogador Aquelas estrelinhas De procurado Do jogador GetPlayerWelpon Vai pegar A arma Do jogador Então você coloca Somente O ID do player Ele retorna A arma E as armas São 0 para Se ele estiver Com o soco Selecionado 1 Se ele estiver Com o soco Inglês Selecionado 2 Se ele estiver Com o taco De beisebol Selecionado 3 Com o cacetete 4 Com a faca 5 Com o taco De beisebol 6 Com a pá 7 Com o taco De bilhar 8 Com a espada Ninja 9 Com a serra elétrica E assim por diante Vai pegar O ID Da arma Em que o player Está atualmente Na mão GetPlayerWelponData E o weaponState GetPlayerWelponData Vai retornar Todas as armas Que estão No Que estão No Como eu posso dizer Que estão nos slots Do player Então ele vai pegar Todas as armas Que estão na mão Do player E vai Retornar Em uma É Em uma variável Que você colocar Então você Determina o slot Você determina o slot O slot é esse aqui Determinando o slot Ele vai pegar a arma Que está naquele slot Lembre-se Só pode ser Uma arma Em cada slot Então o player Tem a possibilidade De usar 13 armas Então ele vai armazenar Aqui 13 armas De todas as armas Que ele está Caso ele não esteja Com 13 armas Algumas Slots Da variável Irá ficar Zero GetPlayerWelponState Vai checar O state Do player O estado Dele Se a Se o estado Da weapon É Anknol Que ele está Sem nenhuma arma Na mão Se é Se é o estado Da weapon No bullet Que ele está Sem balas WellponState Last bullet Que se eu não me engano É depois dele ter carregado WellponState More bullets Se ele está Com bastante Balas E WellponState Reloading Que é se ele está Carregando A arma Próxima Get Server Server Var As Ball As String As Int O que ele vai Pegar Essa função Vai pegar Isso aqui Vai pegar Um Vamos dizer Assim Uma tag Dessas aqui Conforme você Pedir E o valor Dela Será retornado Para você Então se eu quero Rcom Password Ele vai retornar Test Então aqui Ele vai pegar Somente boleanas Aqui no caso Não tem nenhuma Boleana Acho que no caso Somente o Shade Loading Shade Logging Ah sim Tem né Shade Shade Logging Lan Mod Quare Anonce Acho que são Só esses Que são As balls Get Servars Int As inteiras São as mesmas De balls Mas também São as outras 777 500 40 40 300 Não é 300 é float É Mas float Parece que não tem Tem float Não Não tem float Estranho né Mil Que é o StringRate Nossa Mil E vai pegar Um inteiro Um valor inteiro Daqui String Vai pegar Um valor String Que no caso Aqui seria Recom Password Hostname Game Mod Text Game Mod Web URL E assim Por diante Nossa Get Ticket Cont Ele vai pegar Ah O número De milisseg Vai pegar Um milissegundos Desde que O server Iniciou Então Se o server Iniciou Vamos dizer assim Tem um ticket Conte O server Iniciou Agora 8 e 45 Aqui 8 e 45 E daí Ele iniciou Ele ficou 10 minutos Online Vamos transformar Esses 10 minutos Online Já fechou o server Vamos transformar Esses minutos Em segundos Dividido por Opa Vezes 60 E vamos Transformar Em milésimos De segundo Então Ele vai Retornar 600 mil 600 mil Milésimos De segundo Que o Server Está online Agora Vem cá Pensa comigo Como As variáveis Do SAMP Somente São 32 Bits Então Quer dizer Que uma Hora Vai bugar Não é Sim Vai bugar Então Você terá Que ver Qual é O máximo Que uma Célula 32 Bits Suporta Então Vamos lá No nosso Conversor Pegar o meu Contador Aqui Vamos Pegar 32 1 E pegar O número Em Em decimal Opa Em decimal Aqui Deu Tudo isso De número Então Quer dizer Vamos Transformar Eles para Minuto Calculadora Quer dizer Calculadora Dividido Por mil Para segundos Dividido Por 60 Para minutos Dividido Por 60 Para horas Dividido Por 24 Para dias Então São 49 Dias Aqui Aqui está Constando 49 dias Mas Diz Aqui No Aqui No Wixam Que são 24 Dias Deixa Eu Ver Melhor Aqui Conversor De tempo Milisegundos Dias 49 dias Como eu disse A vocês Será que eu tenho Que tirar Um decimal Aqui Vamos ver É isso mesmo 24 dias É que Em vez de ser 32 Números 1 Tem que ser 31 Números 1 Então dá 24 dias E Vílgula 86 Que seria 86 Horas Convertido Isso aí Daria Alguma coisa Vamos ver De 86 Dividido 66 Dividido Por 60 Daria Mais Uma Horinha Então Ficaria Praticamente 24 Horas Quase 25 Horas Então Passado Esse tempo Do servidor Online Constantemente O Get Ticket Cont Irá Bugar Então Se você De preferência Utilize Get Time Qual é a diferença Do get Time Para esse aqui O get Time Retorna Segundos Esse aqui Retorna Milésimos De segundos Então O número É bem maior Então Buga Mais rápido Esse aqui É a mesma Coisa Também Vai bugar Aproximadamente A 24 Dias Constante De operações Os dois Têm a mesma Funcionalidade Pegar Os Mésimos Segundos Desde que Iniciou O Server Get Time Vamos ver Se vai ter Aqui Get Time Vamos chegar Até ele Primeiro Vamos voltar Onde nós Estávamos Aqui Que era Get Ticket Cont Veículo Componente Slot Já foi Já foi Já foi Get Veículo Distance Point É a mesma coisa Que do Player Distance Point Só que É para Veículo Vai pegar A posição Do Veículo E vai Pegar A distância Daquele Ponto Get Vehicle Health Vehicle Model Info Vai pegar As informações Do Veículo Então Você Dá O Modelo Do Veículo Ele Vai Retornar Para Você Se O Veículo O Tamanho Do Modelo Do Veículo É Isso Veículo Size Veículo Tamanho Veículo Tamanho Não Entendi Veículo A posição Em que um Player Está Sentado A posição De trás Ele está Sentado A gasolina Mas nem tem Gasolina Originalmente No Samp Combustível Posição Das rodas Dianteiras Vai retornar Um monte De informações Do Veículo Além Das Suas Vamos Dizer Assim Um monte De Informações Do Veículo Vai Então Você Define O Modo O Modelo Do Veículo E As Coordenadas Dele Ele Retornará As Informações Para Você Get Veículo Posso Foi 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 Get Welpon Name Get Arg Get Welpon Name Ele vai Pegar O Nome Da Arma Então Se Você Coloca Zero Ele vai Retornar Soco Se Eu Não Me Engano Acho Que É Isso Deixa Eu Ver O Que Ele vai Retornar First Não Era Soco Mas Deve Ser Soco Em Inglês Então Se Eu Coloco O ID Da Minigun Aqui 38 Ele Retorna O Nome Minigun Tem Algumas Armas Aqui Que 18 44 E 45 Que Ele vai Retornar Null Get Arg Ele vai Pegar O Argumento De Uma Public De Uma Callback Vamos Entender Criaremos Nossa Callback Aqui Public Opa Public Ah Test Test Forward Test Player ID Não Vamos Colocar Assim Acho Que Eu Esqueci De Falar Sobre Este Este Componente Para Vocês Em Callbacks Mas Já Que Estamos Aqui Vamos Comentar Deles Então O Que Isto Faz Este Aqui Ele Permite Que Seja Quantos Parâmetros Quiser Você Pode Colocar Quantos Parâmetros Quiser Nesta Callback Aqui Nesta Public Então Ela Pode Ser Tanto Public Com Forward Quanto Stock Ou Sem Stock Então Aqui Você Vai Pegar Quantos Parâmetros Quiser Mas Como É Que Eu Faço Isso Para String Isso Aqui Ele já Serve Para Inteiro Já Serve Para String Ele serve Para Todos Tipos De Modos Menos Para Classes Então Para Classes Como É Que Eu Faço Para Classes Acho Que Você Já Deve Conhecer Aquele Que É Assim Dois Ponto 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 Float Underline Você Deve Conhecer Aqui Já Deve Ter Visto Este Parâmetro O Que Ele Faz Ele Fez Um Grupo Aqui Onde Ele Aceita Os Onde Ele Aceita As Classes Float Float E Underline E Que Seja Inteiro String Ou Qualquer Outra Coisa Então Aqui Eu Já Liberei Para Ele Mandar Parâmetros Float Então Se você Quer Mandar Um Parâmetro Text 3D Text 3D Ou Um Text Que é Do Text Draw Ou Um File Você coloca Isso Aqui E Assim Por Diante Tem Vários E Para Para Que Vai Servir O Get Arg O Get Arg Vai Servir Para Pegar Esses Argumentos Vai Pegar Esses Argumentos Aí Então Get Arg Primeiro Antes Primeiro De Tudo Você Tem Que Verificar O Número De Argumentos É O Num Arg Não Está Funcionando É Isso Deixa Eu Ver Wiki Opa Errei Aqui Num Arg Não Tem Nada Sobre Ele Mas Eu Sei Como Ele Funciona Num Arg Ele Vai Retornar O Número De Argumentos Então Ele Vai Retornar Quantos Argumentos Foi Colocado Aqui Se For Colocado Cinco Argumentos Vai Retornar Cinco Argumentos Então Como Eu Eu Tenho O If Num Args Se Ele For True Quer Dizer Que Tem Argumento Então Get Arg Aqui Ele Vai Pegar O Argumento Zero O Index Eu Deixar Assim Mesmo E Vai Retornar Esse Argumento No Print F Argumento Zero E Tanto Pode Ter Aqui O Argumento Dez E F Teste Não Teste Não Colocar Olá Olá Mundo Pronto Aqui Está Colocados Os parâmetros E vamos Lá Printar Printou Dez Porque O parâmetro Zero É dez E se Eu coloco Para Printar O Um Um É String Será Que Ele Iria Printar Corretamente Vamos Colocar Um S Aqui Para Ver Não Ele Primeira Letra Mas Por que Ele Fez Isso Pois Aqui Ele Retorna Somente Um Caracter Que Seria O Número Da Tabela Aski Do Numérico Ou Do Caracter Aí Então Ele Pegou Somente O Primeiro O O Como É Que Fazemos Para Pegar Tudo Fácil Detectado Que Temos Argumentos Vamos Fazer Assim For Um Loop Infinito Aqui Não É Necessário Um Loop Infinito Mas Estou Com Preguiça De Ficar Calculando Essas Coisas E Vamos Fazer Ele Vamos Fazer Um While Logo Assim Get Arg E Um While É Melhor E Vamos Em Str Colocar I Igual A Get Arg E Um New I Um I Mais Mais E Printar Str E Veremos O que Dá Deu Um Pequeno Erro Porque Eu Não Criei Str Str 24 E Pronto Vamos Lá Opa Tá Crachando O servidor Aqui É Tá Crachando O servidor Aqui Vamos No servidor Log Aqui Para ver O que Está Acontecendo Não Era Para Estar Acontecendo Isso Ai Pera Será Que É O que Eu Estou Imaginando Não Aqui É Para Dar Certo No Args Tá Certo Não Sei Por Que Está Dando Este Pequeno Crash Vamos Utilizar Um Crash Detect Aqui Porque Eu Não Vou Ficar Procurando Muita Coisa Aqui Não Perder Muito Tempo Aqui Então Vamos Logo Pegar Um Crash Detect Aqui Já Tem Aqui O Erro Está No Get Arg Mas Não Diz Nada O Que Está Acontecendo Nele Get Arg Zero Tá Certo Agora Ele Me Pegou Pois Não Tem Erro Algum Aqui Não Estou Encontrando Erro Nenhum O Erro Está No Get Arg Se eu Tiro Essa Parte Aqui Será Que Ele Vai Ele Vai Ficar Travado Aqui Mas Se eu Der Um Break Funcionou Então Ele Está Com Problema Em Setar O Get Arg Na Variável Se eu Coloco Assim Então Eu Acho Que Não É Isso Mas Vamos Ver Como Eu Havia Dito Str E Vamos ver Se é o Setar Na Variável Que Está Dando Problema Temos Que Fazer Um Pequeno Debug Para Ver É O Setar Na Variável Que Está Dando Problema Ou Algum Argumento Daqui Que Está Dando Problema Vamos Ver Qual É A Santa Letra Que Está Dando Problema É A Letra L Ele Printa O O Mas A L Ele Não Printa Por Que É Estranho O Está Acontecendo Mas É Desta Maneira Que Que Você Pega Um Caracter Vamos Ver Assim Pegou O O O Ainda Mas Era O L Ah Sim Nossa Mil Desculpas Foi Erro Meu Agora Nossa Agora Que Eu Caiu Minha Ficha Eu Esqueci Do Segundo Parâmetro Do Get Args Então Temos Que Pegar O 1i 1i É Assim É Assim Eu Errei Foi Um Pequeno Deslize Opa Esqueci De Acrescentar A Variável Olá Mundo Então É Desta Maneira Que Você Pega Uma String Dos Argumentos Utilizando Um Loop Onde Ele Pegar Caracter Por Caracter Armazenando A Variável Então O Get Arg Serve Para Pegar O Argumento Que Está Aqui Nada Mais Que Isso Bem Explicado Já O Get Arg Um Pequeno Deslize Mil Aqui Não Não Lembrei Desse Index Aqui Mas Beleza Próximo Get Date Get Property O Get Property É O Mesmo Que Aquele Set Property Só Que Ele Vai Pegar A Propriedade Setada A Propriedade Ele Pega Esta Propriedade Que Você Setou Igual Um Set Player Vars Um P Vars Só Que Isso Não É Para Players E Sim Para Todos Servers Estando Online Ou Não Get Date Ele Vai Pegar O Ano O Mês E Dia No Momento Em que Ele Está Sendo Executado Então Ele Vai Pegar O Ano Dia E O Mês Do Seu Computador Do Computador O Ele Está Sendo Executado O Samper Server Está Sendo Executado No Meu Computador Ele Vai Pegar A Minha Data Sendo Executado No Seu Computador Vai Pegar Sua Data Então É Este Onde O Esse É O Modo Que Ele Pega A Data Get Time O Get Time Ele Tem Um Pouco De Diferença Ele Pega Os Segundos Minutos E As Horas Da Mesma Coisa Pega Do Computador Que Está Aqui O Computador Onde O Samp Server Está Sendo Executado Só Que Se Você Armazenar O Retorno Do Get Time Você Armazena O Time Stamp Mas O Que É Time Stamp Time Timestamp Ou Unix Time Ele É A Contagem De Segundos De 1970 Então É Da Meia Noite De Zero Segundos De Janeiro De 1970 Até Hoje Vai Pegar Os Segundos Daquela Data Até Hoje E Vai Vai Ficar Um Segundo Bem Grande Mas Vai Pegar Daquela Data Até Hoje O Número De Segundos Segundos E Com Isso Você Consegue Utilizar Para Várias Coisas Tem Muita Gente Que Paga Muito Pau Utilizando Get Date Para Fazer Para Fazer Sistema De Salvamento De 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 VIP Ou De Ban Essas Coisas Mas O Get Date Ele É Uma Merda É Muito Horrível Mexer Com Data Para Fazer Esse Tipo De Coisas Ele É Útil Sim Para Pegar A Data Do Servidor Se Você Quiser Mostrar Para Uma Pessoa Que data Que é Agora Mas Sim Mas Para Esse Tipo De Armazenamento Para Dizer Quando O Player Deve Voltar Quando Essa Mensagem Será Mostrada Novamente E Assim Você Deve Utilizar O Get Time Pois O Get Date Exige Uma Lógica Bem Complexa Deixa Eu te Mostrar Somente Um Exemplo Aqui No Foro Samp Eu Tenho Dois Tópicos Aqui Do Dos Códigos Úteis Que Eu Postei Deixa Eu Ver Se Eu Acho Um Usuário Lá Que Um Dia Eu Postei Num Post Dele E Agora Eu Só Utilizo Ele Para Pegar Esses Esses Coisas Meus Esses Postes Meus Não Está Aqui Cadê 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 Não 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 Colocar Mais Aqui Vamos Ver O que Nós Deve Achar Achamos Até O RJJ Que Já Exclui Sua Conta Há Tempos Já Mas O Usuário Que Eu Quero Nada Ainda Deixa Eu Digitar Aqui Que Acho Que É Melhor Pra Achar Aqui Pegamos O Top Que Ele Iniciu Aqui Vou Pegar O Top Que Ele Criou Pedindo Esse Tempo Pra Min Cadê 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 Tamb Também Não Que Aconteceu Com Esse Tópico Dele Agora Caramba Não Não Estou achando será que está mais pra cá ainda é está aqui mesmo então está aqui os dois tópicos meu esse aqui eu fiz em hãn deixa eu ver get date, get date ah sim o get date eu esqueci de comentar mas ele retorna também um dado ele retorna quantos dias desde o começo do ano quantos dias de hoje até o começo do ano dia 1 de janeiro até o começo do ano então eu fiz em get date e deu olha que eu tive que usar tive que usar uma estoque para contar todos os dias do ano e verificar qual é ano bissexto uma estoque que transforma converte verifica o ano bissexto né verificar se o ano é ano bissexto ou não há uns cálculos monstruoso aqui de de datas aqui para verificar se o player tem ou não quantos dias falta para acabar o vip se já acabou ou não é o que o que mais aqui vamos ver ó essa parte aqui ó se o get date é menor que tal depois eu get mais tempo mais 30 menos pt dias anos menor igual a tal uma comparação totalmente complexa é funcional é mas olha aqui como é mais simples somente os comandos aqui ó setor 0 get time mais o tanto de dias em segundos né e quando o get time for maior ou igual a esse tempo aqui acabou o vip dele ó o get time maior igual a esse aqui acabou o vip olha a comparação como é simples nada de complicado ó para pegar o tempo em dias eu tive que dividir o get time menos o tempo do vip dele que é o maior que é o maior que é o vip dele menos o get time dividido por 60 dividido por 24 para pegar em dias quantos dias falta para acabar o vip dele então o get time ele é muito melhor e então o unix time como acho que já já deve ter dito a vocês um dia ele irá falhar como todos numérico aí que se acrescentam de pouco a pouco só que o unix time ele vai falhar é a um tempo bem distante vai falhar em 2038 acho que se eu não me engano é em janeiro 2038 deixa eu ver aqui dia 19 do 1 de 2038 vai causar um bug e esse bug é vai vai estourar o limite de dos bits dos 32 bits e o get time vai passar esse limite e passando esse limite ele vai começar a ficar negativo assim não tem mais como nós criarmos utilizarmos esse número negativo pois já quebrou com tudo então em 32 bits não vai ser mais possível utilizar ele a partir de dia 19 do mês 1 de 2038 mas até lá há muito que fazer há muito que utilizar ainda então é muito utilizável eu acho que em 2038 ele recomeçará uma nova conta um novo recomeçará a contar novamente ou ele é deixar a deixar a normalmente assim é para utilizar somente em 64 bits que até 64 bits vai durar e muito acho que vai durar muita coisa mesmo então ele vai pegar quando bater 2038 eu acho que ele vai recomeçar do zero ou ele vai recomeçar do zero e vai manter aquele lá somente para 64 bits talvez para quem ainda usa usa o get time antigo se adaptar ao novo eu acho que no meu pensamento será assim então por isso que é o bom você mesmo criar o seu get time mas ainda está longe de acabar então como está longe de acabar você pode utilizar esse aqui mesmo mas você mesmo poderia criar o seu get time você escolher uma data qualquer e transformar daquela data até hoje o tempo em segundos nada de complicado nisso get jive player money jive player welcome aqui ele vai dar dinheiro ao player vai dar dinheiro no original do player lembre-se disso original do player não o seu anti cheater ai give player player weapon vai dar uma arma para o player e também se ele já tiver essa arma ele adiciona munição ao player h http http é uma função que pega os dados de um site externo e pega os dados do site e retorna para o samp o http tat ele vai ele é bem útil para requisições como você já devem ter visto aí no fórum samp o bruno gustavo tem bastante pessoas aí que estão utilizando http para fazer certos projetos o bruno por exemplo já fez de facebook de twitter e os seus projetos derivados aí utilizando http O Gustavo lá ele fez do e-mail, de você mandar e-mail para a pessoa pelo Samp É uma coisa bem legal se trabalhar, você abrange bastante coisas com isso Só que também já é mais complicadinho, pois você tem que trabalhar bem com URLs E para que retorne corretamente, pois esse HTTP é meio chatinho para retornar dados De vez em quando, dependendo do host, ele retorna bad host e estraga o seu prazer Mas então, ele serve para pegar dados de um site via HTTP Rapspace e Hide Menu For Player Hide Menu For Player vai esconder o menu para um player Rapspace Essa função aqui eu não conheço Vamos ver se eu consigo entendê-la Ah sim, já deu para entender de cara Ela vai retornar o espaço de Rapsp livre O que é Rapspace? É o espaço da memória que o Samp pode utilizar Quando você compila um gêmeo, aparece aquela mensagem de erro lá Você vê aquele Rapspace lotado, aquele Rapspace grandão Esse aqui ele vai retornar o quanto de espaço livre tem desse Rapspace O quanto você já utilizou e o quanto tem livre O quanto você já utilizou, você vai ver, você tem como você ver quando eu compila o GM Você coloca uma diretiva lá que mostra isso aí para você Daí esse aqui ele vai pegar o quanto tem livre Daí se você fazer esse cálculo aí e ver Quanto tem livre, quantos kilobytes tem livre de espaço na memória Interpolate câmera pós e look AT O que isso faz? Essas aqui são igual o set player câmera pós e o set player câmera look AT Só que esse aqui ele move a câmera Ele move, move, ele movimenta, cria um movimento para a câmera Então você coloca o XYZ onde a câmera está e o XYZ para onde a câmera irá E aqui a mesma coisa, XYZ para onde a câmera irá focar inicialmente E XYZ para onde ela irá focar no final do movimento Então é bem interessante essa animação de câmera aqui Is object moving? Vai verificar se o objeto está sendo movido Se tem movimento no objeto Is player admin Vai verificar se o player admin logado na RCOM Isso eu já falei sobre ele Is player tached object slot usage Essa aqui, pelo que diz, vai verificar se o jogador tem um objeto Se tem um objeto no slot pelo índice que você vai colocar Mas como assim? Então você vai lá, coloca o ID do player, coloca o índice aqui E o índice, o slot, o índice aqui é o slot em que o player... Se tem objeto naquele slot, então ele vai verificar se tem algum objeto naquele slot Porque se aquele slot for 0 e tiver um chapéu, vai lá, tem um objeto aqui Se o slot for 1 e não tiver nada, não tem um objeto Se tiver um óculos, tem um objeto Então ele vai verificar se ele vai verificar se no tal slot tem algum objeto Is player connected Ele vai verificar se o player está conectado Mas como é que faz para verificar se o player está conectado? Usando essa função, ele retorna true se o player estiver conectado Se tiver, se for falso, o player não estará conectado É... Ele vai ser considerado conectado depois que for chamada a on player connect O player já estará conectado Então você utilizará isso aqui e retornará true Caso você queira criar alguma variável e que armazena esse player estará logado A história vai ser diferente Mas é interessante também que você coloque isso Para evitar também, às vezes, ataques Você vê que o... Que o cara está... Está, vamos dizer assim, mais de 30 segundos Por exemplo É... Conectado, mas não está logado Você clica ele Assim, às vezes, pode evitar bastante ataques É... Ou se não, se continuar mais de... De duas vezes, três vezes aquele mesmo IP Com esse mesmo tempo aí Ele não... No logar Ah, você bane o IP, sei lá É um... É um modo de descobrir, né É... Se está atacando ou não Essa função aqui, ela foi removida no Samp03C Está sendo usado a... IsPlayerAttachedObjectSlotZ Que eu já falei sobre ela Ah... Próxima... IsPlayerInUnvehicle IsPlayerInRangeObjectSlotZ IsPlayerInRangeObjectSlotZ Essa função aqui vai pegar E vai verificar se o player está perto daquela coordenada No raio determinado Então, se eu coloco uma coordenada Ela é parou naquele ponto Daí eu falo que eu quero que ele esteja num raio de 10 Ele vai criar um raio de 10 E vai verificar se o player está naquele raio Se o player estiver naquele raio Vai retornar 1 Caso contrário, retorna 0 É bom para você utilizar Caso for numa entrada De uma loja Ou se você quer Vai para aquele lugar que você vai ganhar dinheiro Você utiliza essa função Para verificar se o player está naquele local Ou não IsPlayerInVeicle Já falei também sobre IsPlayerNPC Essa função aqui vai verificar se o player É NPC ou não Você coloca o ID do player E vai verificar se é NPC ou não IsPlayerObjectMoving Vai verificar se o player objeto Se o player objeto está movendo ou não IsPlayerStringIn Vai verificar se o player está perto de um outro player Importantes informações Os jogadores não são transmitidos em seu próprio cliente Por isso se o player ID é o mesmo que o for ID Ele irá retornar falso Aham IsPlayerStringIn IsTrailerAttachedToVeicle IsValidObject Já falei eu acho né Que é verificar se o objeto existe ou não IsValidVeicle Vai verificar se o veículo existe ou não Deixa eu ver mais sobre essa informação aqui Esta função existe no servidor sample Mas não foi definido nos arquivos de inclusão Para utilizar essa função primeiro você deve declarar um ativo Apropriado na parte superior do seu script Ou um dos seus arquivos de inclusão De preferência a veículos Ah entendeu Essa função aqui para você utilizar ela Você deve definir ela como native Senão você não vai conseguir usar Mas como é que eu defino ela como native? Desta maneira aqui Você vai colocar native na frente O nome da função e veículo ID Mas por que isso? Por que Quando você registra uma função No No SampServe Para que você utilize ela No compilador Como o compilador entenda ela Você tem que colocar native Espaço IsPlayerInValidVeicle Nome da função né Native nome da função E o parâmetro dela Para dizer que ela existe para o compilador Então se tiver isso ela vai compilar Daí na hora que executar o SampServe Ele vai verificar se a função existe ou não Se não existir Ele vai falar Essa função não existe Ah Pelo menos ele fala isso quando eu uso o CrashDetect Não sei se vai falar isso Sem utilizar o CrashDetect Vai verificar se o veículo está perto de um player Vai verificar se uma variável é Package 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 ou não Mas como assim Package? Eu já falei sobre isso Variável Package é aquela variável utilizada no char Ela é paqueada Ela é diminuída Em vez de usar 4 bits por célula Ela utiliza somente 1 bit por célula Onde ela utilizará de 0 a 255 Por célula Kick e KillTimer Kick ele vai quicar o player Como eu já disse né KillTimer Eu vou falar sobre o KillTimer O KillTimer eu não gosto de utilizar ele Pois em certas circunstâncias Ele não funciona Então como é que eu faço para substituir ele? Faço desta maneira aqui Eu vou lá Crio o Time Em vez de colocar True Eu coloco o False Não crio uma variável para ele Não precisa E aqui o False Ele vai chamar uma vez Chamou uma vez Eu coloco assim E aqui Assim Assim A condição aqui Se for diferente da condição Continua o Timer Então o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o Timer Iniciou o Timer em False Se a condição for Vamos dizer Se for verdadeira Ele continua o Timer Caso for falsa Ele vai parar né Porque ele não vai executar o Timer novamente Então ele vai dar um KillTimer Automaticamente Vamos dizer assim Um AutoKillTimer Eu acho melhor dessa forma também Pois na hora que termina A execução Ele já executa o Timer E não Porque as vezes Se você for Utilizar uma Callback E você não Verificar o tempo Que ela está sendo executada Como eu posso dizer? Ela vai passar do tempo Do Timer Se o tempo é de um segundo E essa execução da Callback Dura um segundo E meio Então ele vai Na hora que termina Deu um segundo Ele vai chamar lá de novo Mas ele vai ficar na fila Ele espera Porque não terminou De ler Então Não terminou De ler ainda A hora que termina Passar aqueles Meio segundo Ele vai começar De ler de novo Então quer dizer Nem passou O seu segundo Ainda Para executar novamente Então vai ficar Muito estranho Então eu utilizo Dessa forma Assim que funciona Corretamente Da maneira Que eu quero E ainda O loop Sempre para Limite Global Chat Radius Limite Player Mark Radius Link Veículo Interior Já falei sobre Limite Global Chat Radius Você vai colocar Aqui Em float O limite Em que o player Pode falar Pela OnPlayer Text Lembre-se Para que isso Seja Funcional A sua OnPlayerText Não pode estar Retornando 0 Tem que estar Retornando 1 Então você coloca A distância Que quem está Perto do player Nessa distância Verá O texto Digitado pelo player Limite Player Mark Radius Aquelas marquinhas No mapa Lá Se vai A distância Que vai mostrar Para o player Essas marcas De outros players Uma coisa Que eu Que eu Vou Falar Aqui Agora Depois Eu já passo Para o M Aqui Que é Como Verificar O tempo De execução Do seu script Como que eu posso Verificar o tempo De execução Do meu script Eu crio Uma variável E dou Um get Ticket Cont Armazenei O ticket Cont Aqui E já No final Da variável Dou um print F Porcentagem E Get Ticket Cont Como ele é Maior Menos E Então Desta maneira Eu verifiquei Quanto tempo Ele demora Para fazer Execução Do OnGameMod Init Ele demora Zero Milésimos De segundo Então Tenta imaginar A rapidez Velocidade da luz É muito Rápido Para processar Vamos atrasar Um pouco Essa Velocidade Vamos fazer Um loop New I Igual a 10 10 Bosta Vamos colocar New I Diferente Pronto I Mais Mais Prontinho Já dá para atrasar Nossa O que eu fiz Aqui Ele vai entender Este de baixo Deu 15 milésimos De segundo Ainda Foi rápido Ainda Vou colocar Uma volta Ainda Um zero A mais Aqui Ele vai demorar Mais um pouco 143 milésimos De segundo Mais um zero Aqui Vai demorar Quanto Agora Até travou Aqui Mil Deu Um segundo Quase um segundo E meio Para executar Este Essa Callback Aqui Então Então Esse Esse Modo Que você pode Utilizar Também Para fazer Teste De Velocidades De Incluir De Comando De Incluir De Salvamento Você Utiliza Esse Método Você Coloca Dentro De Um Loop Para Ele Fazer Aquela Volta Toda Assim Verificar Quanto Tempo Ele Vai Demorar Rodando Bastante Tem que rodar Bastante Tem que Tacar Um Loop Dentro Dele Não Para Verificar A Execução Única Mas Para Verificar Uma Para Dar Uma Precisão Nessa Execução Então Você Dá Essas Voltas Num Doff E Num Bini Você Dando Essas Duas Voltas Mesmas Nos Dois Você Vai Pegar O Tempo Que Cada Um Demorou Para Executar Essas Voltas Aí E Vai Verificar Qual A Velocidade De Cada Um Vamos Passar Agora Manual Veículo Enigma And Lights Esse Aqui Ele Ser Colocado No Game Mod Init Ele Vai Declarar Que Todos Os Carros Do Seu Game Mod Serão Estarão Desligados E Com As Luzes Apagadas Então Quando Você Colocou Isso Você Vai Ter Que Ligar O Carro Por Algum Modo Que Seria Os Sete Veículos Parâmetros Ex Ou Sete Veículos Parâmetros For Player Então Esse Aqui Ele Deixa O Seu Veículo No Manual Todos Os Veículos Do Server No Manual Man Spy Este Aqui Se Eu Não Me Engano Se A Memória Não Me Falha Ele Serve Para Copiar Uma Variável Para Outra Variável Deixa Eu Ver Se É Realmente Isso Aí Copia Bytes De Um Local Para Outro É Isso Mesmo Ele Uma Variável Para Outra Variável Uma String Para Outra String A Variável De Destino A Variável Matriz De Origem Que Passará Então Vai Ser Igual A Essa Aqui Essa Aqui Receberá O Valor Desta Aqui E Aqui Os Index Da Onde Começará Se Começar Do Zero As Duas Serão Iguais Se Começar Do 1 Já Será Diferente Desculpem O Número De Bits E O Max Language Então Serve Para Copiar String Para String Move Object Move Player Object Já Foi Falado NPC NPC Já Foi Comentado Tudo Desses Aqui Já Ou Não Foi Comentado De Callback Estas Aqui São As Funções O O NPC Connect Desconnect Enter Vehicle E Jit Veículo Mode E Jit A Mesma Coisa Que Do Player Pode Ver Só Muda Que É Para NPC O Que Vai Mudar Aqui NPC Pode Mandar Comando Para R Cont Também Que Vai Mudar Aqui É Pause Recording Playback Resume Recording Playback Starting Recording Playback Stop Recording Playback Isso Aqui É Quando O NPC Conectar É Uma Callback Isso Aqui É Uma Callback Isso Aqui Também É Uma Callback Quando O NPC Desconectar Isso Aqui Quando O Player Entrar No Veículo Isso Aqui Quando Ele Sair Do Veículo Quando Iniciar O Game Mod Para O NPC O NPC Mod Init Spawn Pause Recording Playback Essa Aqui Essa Aqui Ela Vai Como Está Dizendo Aqui E Isso Irá Pausar A Reprodução Do NPC Como Eu já Disse Para Vocês E repetirei Novamente O NPC Ele É Feito Por Gravação Então Com Isso Aqui Você Conseguirá Parar A Gravação Dele A Gravação E Não A Animação Está sendo Executada Vai parar A Gravação Vai Pausar Somente E Aqui Vai Continuar A Gravação Isso Irá Continuar A Gravação Em Pausa Send Chat NPC Send Chat Irá Enviar Um Texto Jogador Pelo Boot Como Send Player Message Toal Então Ele Vai Mandar Uma Mensagem NPC Para O Chat Dos Boots Então Os Boots Estão Sendo Tratados Igual Players Agora Os NPC Send Command Vai Executar Um Comando Da On Player Command Text Start Recording Playback Vai Iniciar A Recordação Vai Iniciar E não Pausar E nem Continuar Vai Iniciar Vai Começar A Gravar Stop Vai Parar A Gravação Vai Salvar A Gravação Irei Falar Isso Na Próxima Aula Que Eu Falei Irei Falar Como Criar Esses NPCs Play Audio Stream Opa Audio Stream For Player Isso Aqui Eles Serão Para Você Escutar Uma Rádio Online Ou Você Escutar Um MP3 Um Arquivo MP3 Então Você Coloca Essa Função Aqui O ID Do Player Que Irá Escutar A URL Do MP3 Ou Da Rádio Online Que Não Pode Ser Stream Ela Não Pode Ser Stream A Posição Que O Player Irá Escutar Essa Rádio Caso Colocado Zero Ele Irá Escutar Em Qualquer Lugar Float Distância A Distância Dessa Posição Que Quer Dizer Que Eu Colocando Um Aqui Ele Vai Usar O Que Eu Coloquei Aqui Um Player Como Está Mostrando Um Exemplo Aqui Play Crime Report For Player Acho Que Essa Função Existe Ele Vai Dar Um Crime Ao Player Vai Reportar Um Crime Ao Player Ele Vai Dar Uma Estrela De Level Também Só Que Ele Vai Dar Um Crime Ao Player E O Crime São 3 De 10 A 71 4 De 10 A 47 Team Code 5 De 10 A 81 6 E Assim Por Diante São Eles Os Reals Codes São Encontrados Aqui Todos Os Codes São Encontrados Aqui Os Crimes Deles Então Você Coloca O ID Que Vai Reportar E Suspeito E Crime ID Função Bem Interessante Também Player Play Play Sound Isso Vai Executar Um Som Original Do GTA Um Som Que Tem No Banco De Dados Do Seu GTA Conforme Conforme Preenchido Os Parâmetros E O Som De ID A Identificação De Todos Os Sons Aqui Player Expect Player Já Foi As Bagui De Test Draw Aqui São Para Players Só Que É Mesma Coisa De Test Só Somente Para Players Não Muda Muita Coisa Mesma Coisa Print Print F Put Player Já Foi Falado Print É Para Printar Uma String Uma String Que Não Seja Que Não Tenha Formatação Uma String Livre De Formatação Já O Print F Ele Utiliza Formatação Então Você Printará No Prompt De Comando Uma String Formatada Como No Format Random Eu queria Falar Do Random Então Vamos Falar Do Random Agora O Random Ele Serve Para Pegar Um Número Randômico Mas Como Assim Número Randômico Você Define O Máximo Aqui Você Define O Máximo Então Vamos Lá Eu Defino O Máximo Aqui Cadê 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 Aqui Print F Porcentagem E Random O Máximo Que eu Vou Colocar É 10 Então O Que o Random Vai Entender Ele Vai Entender Que ele Vai Fazer Um Randômico De 0 A 9 Lembre Se Não Temos Como Modificar O Inicial Se Não Fazermos Um Cálculo Por Aqui Não Temos Então Teremos Que Fazer Um Cálculo Então É O Inicial É De 0 E Aqui Você Coloca O Final E O Final Será Esse Númer Você Colocou Menos 1 De 0 A 9 Então Então Colocado Aqui Ele Vai Fazer Um Randômico De 0 A 9 Veremos Qual É 1 Fez O Randômico 1 Próximo 2 Próximo 9 Próximo 4 Então Ele Faz Um Random De 0 A 9 De 0 É O Número Que Se Definiu Menos 1 Agora Como Eu Posso Fazer De 10 A 20 Vamos Lá Então Pense Comigo Se Ele Começa De 0 A 9 E Você Quer Fazer De 10 A 20 Então Você Coloca 10 A 20 Aqui O Player Vai Fazer Assim Vamos Colocar Um Randall EX Então Vamos Criar Uma Nova Stock Aqui Não Precisamos Definir Randall EX Min E Max Então Iremos Retornar Aqui Depois Iremos Retornar O Valor Então É O Que Iremos Retornar Vamos Já Colocar Aqui Direto O Mínimo O Mínimo É 10 Então Vamos Fazer Um Randall Até O Máximo Até O Máximo Até O Máximo Menos O Mínimo Pois Daí Que Ele Retornaria Aqui Do Máximo Menos O Mínimo 10 Ele Fazeria De 0 A 9 De 0 A 9 De 0 A 9 Mais Mais O Mínimo De 0 A 9 Mais O Mínimo Ele Vai Estar De 0 A 19 Mas Não é Isso que Queremos Nós Queremos De De 10 A 20 Então O Cálculo Aqui É Colocar Mais 1 Aqui Então Ele fará Max Menos Mínimo Que Dará 10 Mais 1 11 Então Ele vai Fazer De 0 10 10 De 0 A 10 De 0 A 10 De 0 Mais 10 20 Então O máximo Já está Certo Então Vamos fazer Aqui O mínimo Dele É 0 0 Mais 1 1 1 Mais 10 11 Então Ele não Dará O valor De 10 De 10 A 20 Então De 11 A 20 Então Você faz Este Randall Aqui Para conseguir Fazer Este Cálculo Posso Colocar Ele aqui Mesmo Diretamente Max Max Era 20 O mínimo Era 10 E o mínimo Era 10 Pronto Meu Randall Vai ser De De 10 A 20 Veremos Opa 14 17 11 17 12 17 Nossa Como sai 17 12 De novo Oh Mas caramba 17 Pra caralho 20 15 E assim vai Ele não vai bater 10 Ele vai de 10 A 20 De 11 A 20 Você tem que levar em consideração Isso Rando Então Ele pega um número Randômico Remove Bullding For Player Ele vai remover Um objeto Original Do GTA San Andreas Mas como é que eu utilizo Você pega a coordenada Do objeto Original Coloca um Você chega perto do objeto Do lado do objeto Chega Taca a cara do carinha Perto do objeto Dá um save Ele vai pegar XYZ E você coloca um rádio Coloca um rádio De 10 Mais ou menos E coloca o modelo Do objeto Pois naquele rádio Eu acho que só vai ter um modelo É bem difícil Ter mais de um modelo Então ele vai apagar Aquele objeto Original O modelo Daquele objeto Original Mas como é que eu faço Para ser mais rápido Eu uso no caso Um programa Aqui do Tartaruga Que é Cadê Cadê O Editor O Map Construction Então eu dou um Load aqui Aqui é que nem se fosse Um MTA Só que é para Samp Então ele dá o mapa Completo para mim Aqui E eu vou lá Eu venho no objeto Que eu quero apagar Eu quero apagar Esse míssel aqui E dou um delete O míssel sumiu E o código Remove Player Building O ID do objeto A coordenada E o E o Radius Opa Então eu utilizo Esse aqui Próximo Remove Player Taxé de Object Ele vai remover O objeto Taxado do Player Com base No slot Que você Colocar no Index Aqui O slot Que você colocar Aqui Ele vai remover Lembre-se Se você colocar Mais de um objeto No slot O objeto Antigo Será removido E colocará O novo Então utilize Slots Diferente Para caso Queira Utilizar Um boné O óculos Junto Reset Player Money Reset Player Well Ele vai resetar Seu dinheiro Para zero Reset Player Money Reset Player Well Vai retirar Todas Suas Armas Essas Essas São As Suas Explicações Select Object Já falei Select Text Draw Também Já falei Send Cliente Message Ele vai mandar Uma mensagem Para o Player Então aqui Você coloca O ID Do player A cor Da mensagem E a mensagem Que você vai Mandar Então Ele manda Uma mensagem Para o Player O Player ID Que você colocou Aqui Ele manda Uma mensagem Se você quiser Fazer Tipo Um SMS Você utiliza Send Player Mensagem To Player Então O Player D Que está Mandando Um SMS Para Este Sender ID Então Esse Aqui É o Player Que está Mandando SMS E Esse Aqui Que vai Receber Então Os Dois Vão Ver A Mensagem Send Cliente Message To All Este Aqui Vai Mandar Mensagem Para Todos Os Players Online Então Você Digita A Cor E a Mensagem Ele vai Aparecer Para Todos Os Players Online Send Date Message Send Date Message Ele vai Aparecer Aquele Chat De Mortos Quando Quando o Cara Morre Ele vai Mostrar Quem Matou Ele Com Que Arma Matou E Se Matou De Headshot Ou Não E Vai Aparecer Quem Morreu Quem Matou E Quem Morreu E Vai Aparecer Caso O Cara Conecta Vai Aparecer Se Ele Conectou E Caso Ele Desconectou Desconectou As Reações São As Armas Aqui Conect Desconect Splash Splash Acho Que Quando Ele Cai Drone Quando Alguém Mata Ele Com Bomba E Com Explosão De Um Carro Alguma Coisa Quando Helicóptero A Hélice Do Helicóptero Mata A Pessoa Aparecer Isso Aqui Quando Algum Veículo Bate Atropela O Cara Aparecer Esse Coisinha Aqui Uma Fake Pistol Aparecer Isso Aqui Uma Fake Pistol É Uma Uma Arma Fake Que Tem No GTA Mas O Samp Bloqueou Essa Arma Mas O Sobate Consegue Utilizar Essa Arma Normalmente Send Player Message To All Você Coloca A Pessoa Que Vai Receber Essa Mensagem E Vai Mandar Para Todos Então É Essa Função Pode Ser Usada Para Enver Uma Mensagem De Um Jogador Para Todos Então Envia De Um Para Todos A Mensagem Deve Colocar Lá Acho Que Deixa eu Ver Send Player Message To All Aqui Deve Colocar O nome Do Player Que Mandou A Mensagem Acho Que É Isso Aqui Não Que Foi Formatado Eu Não Sei Eu Nunca Utilizei Essa Função Aqui Mas Eu Sei Como Ela Funciona Send R Com Command Já Foi Falado Set Camera B B B Player Esse Aqui Vai Set A Camera Do Player Para Ele Então Se Você A Camera Dele Não Estiver Com Ele Você Usando Essa Função Aqui A Camera Dele Vai Voltar Para O Player Vai Vai Voltar Para Player A Camera Set Date Drop Amount Essa Função Não Está Sendo Utilizada Mais No Samp Set Disable Welcome Também Não Está Sendo Utilizada Mais No Samp Set Game Mod Text Já Foi Falado Sobre Isso Set Game Mod Text Eu Pensei Que Era Game Text Essa Aqui Ela Vai Set O Modo De Game Como Assim Modo Game O Modo De Game Aqui Vai Set Um Nome Aqui Pelo Pelo Game Mod Init Set Gravit Vai Set A Gravidade Do Jogo Set Menu Column Reader Vai Set A Coluna Como Cabeçalho De Um Menu Set Name Tag Draw Distance Você Vai Conseguir Colocar Um Draw Distance Para As Pessoas Verificar O Nome Que Está Em Cima Da Cabeça Dos Players O Default É 70 Set Object Material Essa Aqui É Uma Nova Função Do Zero Três E Que Você Consegue Trocar As Texturas Dos Objetos Você Pega A Textura De Um Objeto E Coloca A Textura Em Outro Objeto É Bem Interessante Também Set Object Material Text Você Consegue Pegar Um Objeto E Escrever Um Texto Nesse Objeto Também É Bem Interessante Seguindo Os Parâmetros Citados Aqui Você Vai Conseguir Criar Isso Aí Lembre Se Nada É Difícil Nada É Impossível Tudo É Fácil Basta Você Ler Que Você Conseguirá Set Object Post Set Object Hot Isso Aqui Já Foi Tudo Falado Set Player Amo Setará A Amo Do Player Ele Não Adiciona Ele Setará Para Adicionar Você Vai Tem Que Usar Um Give Player Ou Para Adicionar Balas Para O Player Set Player Armed Ou Fazer Essa Função Ela Vai Setar A Arma Que Está Na Mão Do Jogador Então Você Seleciona O ID Slot Acho Que Seria O Slot Deixa Ver Se É Vai Selecionar A Well ID Mas Se O Cara Não Tiver A Well Acho Que Teria Que Ser Slot Aqui Deixa Eu Ver Get Player Med É Slot Aqui É O Slot Mesmo Eles Colocaram ID Mas É O Slot Então Você Coloca O Slot Aqui Na Função Você Coloca O Slot Que A Arma Está E Vai Vim Para A Mão Do Player Então Se O Player Está Com Uma Pistolinha Na Mão E Você Coloca Do Slot Da MP4 M4 Quer dizer M4 Ou MP5 Ele Vai Ser Substituído Essa Pistolinha Pela M4 M5 Vai Trocar A Arma Da Mão Dele Vou Parar A Videoaula Aqui E Continuar Na Quarta Parte Agora Creio Que Na Quarta Parte Nós Conseguiremos Terminar Essa Videoa Até A Quarta Parte Dele Dele Dele